Olá pessoal, eu sou o Sandro, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, falaremos hoje sobre tríceps, na folia baixa. Logicamente, eu não tenho folia aqui, mas eu explicarei com o pé, né? E vai dar para vocês entenderem. Pessoal, lembrando, se você é novo ou nova aqui, né? Eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, assim o YouTube te avisa, assim que eu postar algum vídeo, certo? Dê aquele joinha, afinal de contas, não custa nada para você. Isso é muito importante para mim. Pessoal, temos também o Seja Membro, certo? Quem puder, quem quiser, clique aí embaixo no Seja Membro, assim você poderá ajudar o canal, certo? Então, dito isso, tríceps, coice na folia baixa. Um exercício muito bom, assim como o coice com o pé. Pessoal, só uma situação. Tanto o coice com o pé, né? Quanto com a folia, ele não muda muita coisa para o músculo, né? Por que para o músculo, eu digo? Porque o músculo, ele não tem olhos. Então, ele não sabe se você está fazendo exercício no cabo ou no ao pé. A diferença do ao pé para o cabo... A diferença entre a folia e o ao pé é a seguinte situação... É somente é esse aqui, ó... Nesse ponto, no ao pé, há um descanso, ó... Não tem nenhuma tensão. No cabo, isso não acontece. O cabo fica tensionando para cá o tempo todo. E, ó... Aqui tem um cabo puxando, né? E a tensão permanece. Então, não há nenhum momento de descanso. Basicamente, a diferença entre tríceps coice com o pé e tríceps coice com o cabo é que, no cabo, não existe nenhum momento de descanso, certo? A tensão, ela permanece ali durante toda a execução do exercício. Pessoal, lembrando que o tríceps, ele trabalha aqui na extensão, né? E contração do cotovelo. Na extensão, principalmente, na contração, controlando o bíceps, né? Ele serve ali de equilíbrio para o bíceps, certo? Então, vamos à execução aqui, com o Oter. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Então é isso pessoal, espero ter gostado do vídeo Não esquece de dar o like, ativar o sininho Quem puder seja membro, até o próximo vídeo, tchau tchau